O polícia logo me coloca, porque olha, sai daí, porque senão eu vou te dar tiro. E eu lhe disse, onde eu passei, você nunca vai lá meter seus peixes. Se vocês pagaram o dinheiro pra entrar na polícia, eu aqui não preciso nada disso. Então, eu não cometi os bandidos a andar por ali. Quer dizer que pra esse exército vir aqui, só pra demolir a escada da pessoa, isso não se pode. Mas o que fizeram não é bom, porque só mesmo a própria menina acompanhou. Aquilo é chorar, a própria mãe. Ajoelhar, porque não parte a cara da minha mãe, não parte a cara da minha mãe, mesmo assim, nada. Quer dizer, sinceramente, esses homens que vieram aqui não têm coração, eu não sei. Mesmo, quer dizer que, aqui tem direito, né? Mesmo o João Lourenço também. Mano, qual é a mensagem que deixas pro presidente da república? Não, é a mensagem que eu dou ao João Lourenço, sinceramente. Eu digo mesmo a ele, ele sendo como o pai da nação, ele ouviu desde o primeiro dia, sinceramente, desde o dia 27 até hoje. Desde o dia 27 até hoje, estamos aqui no ar livre, com a chuva. O João Lourenço quer dizer que, se tivesse coração, sinceramente, sendo como o pai da nação, nós todos que estamos aqui, todos nós fomos tropa, mas estamos aqui, se conseguimos as nossas casas, não é porque ou o ministro da defesa deu alguma coisa, que foi o nosso sacrifício. Mas, sinceramente, eu só deixo um apelo ao João Lourenço, que vê só pra nós. Quer dizer, que do jeito que estão falando, porque não, a minha filha foi insinuada por os pais, como é que é, que vão ir na cadeia. Eu posso ir na cadeia, eu a mãe posso morrer, mas nem o João Lourenço, nem qualquer um. Eu não tenho medo, porque também eu posso adiantar hoje, todo o caminho é um. Então, o que dói é quando alguém adianta, mas todo mundo vai morrer. Mas eu não posso morrer por uma coisa, porque ele me partiu na minha casa, é o recurso. Primeira Dama, se por ser mulher, ser mãe, ele sabe como é que é dólar de ficar com uma filha, como os filhos fora de casa, ele sabe que é dólar. O filho é criado dentro da própria casa, na rua, o criança não cresce como deve ser. Essa educação que você dá no filho fora de casa, ela como mulher, deve nos ajudar também. Ajudar o esposo, porque ele que está atrás do seu esposo. Então, ele deve ajudar as mulheres, pra ver que nós saímos dessa situação. Esse é o recado que eu deixo rápido. Primeira Dama. 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 Tchau, tchau.